Vamos ao vivo agora com Isael Espíndola, que está com a secretária agora municipal de saúde. A gente abriu o jornal de hoje falando de uma denúncia, né, que o Ministério Público investiga a possibilidade da compra de vacina contra a Covid por R$ 1.500, é o que consta no boletim de ocorrência que uma pessoa do Poder Judiciário, um funcionário público do Poder Judiciário teria comprado a dose desta vacina por R$ 1.500. O inquérito foi instaurado, a Polícia Civil já está investigando este caso e o Isael está com a secretária e traz as informações para a gente agora, Isael Espíndola, é com você. Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. É sobre justamente este inquérito que foi aberto a pedido do Ministério Público para investigar se realmente houve a venda desta dose. E é sobre este assunto que eu converso com a secretária municipal de saúde, Elane Fulho. Secretária, bom dia. Qual que é a posição da prefeitura diante deste caso? Bom, nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, no mesmo dia em que esse fato aconteceu, nós conversamos com a equipe dessa unidade, essa equipe procurou a família, conversou com a família, explicou tudo o que tinha acontecido e refez a dose. Então, nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal, nós estamos tomando todas as providências em relação a este caso, nós estamos investigando, essa servidora já foi afastada para que a gente concluísse toda essa investigação e nós estamos tomando muita cautela em relação a este caso, porque nós entendemos que é uma grande campanha de vacinação, é uma campanha muito importante para a nossa população e, enquanto nós não tivermos uma finalização dessa investigação, nós, então, não comentaremos sobre isso, se essa servidora cometeu mesmo um erro, se houve venda ou não, porque nós não temos ainda essa conclusão. E até porque também isso mostra a posição da prefeitura de querer realmente apurar os fatos e não interferir na investigação da Polícia Civil. Isso, com certeza. É lógico que se isso realmente aconteceu, nós, como Secretaria Municipal de Saúde, nós queremos que essa conclusão seja assim feita e assim, seja repassada para nós. Mas nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, nós ainda não temos essa conclusão. Agora, secretário, esse fato acabou ganhando clamor da população e muita gente acabou desconfiando, né, que esses profissionais que estão à frente estão aplicando a vacina. Como que está sendo orientado esses profissionais? A vacinação está ocorrendo normalmente? Olha, nós, assim, hoje trabalhamos com tudo muito novo, né? Então, nós sempre realizamos vacina, a gente sempre aspira a dose, a gente sempre trabalhou dessa mesma maneira, né? A orientação, é lógico, é após, assim, tudo isso, é que essas vacinas sejam feitas, assim, com uma maior cautela, que elas não sejam feitas rapidamente, que seja mostrado para esses pacientes. Muitas unidades estão chamando pessoas, né? Então, assim, quando a gente abre dose, muitas unidades chamam, mostram como que funciona, aspiram, porque quando a gente aspira todas essas doses, é muito mais fácil, é muito mais rápido, muito mais ágil fazer essa vacinação. Então, nós estamos revendo todas essas questões, né? Visto que, assim, nós estamos trabalhando com tudo que é novo. Então, tudo que é novo nos faz repensar normas, condutas todos os dias. A população, então, pode ficar tranquila que realmente está acontecendo, as pessoas estão sendo vacinadas? Pode e deve. Eu acho que, assim, vacina é a nossa grande esperança. E aí, nós estamos com ela aí, né? Nas mãos. Então, nós precisamos vacinar, chegando, nós vamos vacinar e as pessoas precisam procurar pela vacinação. Tá certo, secretária. Muito obrigado pela informação. Tá aí, Ana, o posicionamento da secretária municipal de saúde referente a este inquérito que foi aberto pelo Ministério Público, pedido pelo Ministério Público, está em investigação pela Polícia Civil. Daqui a pouco acontece aqui, no centro de distribuição aqui, né, da Mochelifada Prefeitura, a entrega de veículos que justamente serão utilizados pela saúde. São três ambulâncias, dois carros e várias motocicletas.